Foi o momento da gente ter essa conversa, eu tava bem receosa porque eu não sabia direito como que eu ia falar pra vocês as coisas A crítica não foi muito legal com essa série, as pessoas não gostaram Nossa, vários rumores que é plágio de uma HQ de uma brasileira, que é Black Silence, o que mais? Tipo, um monte de problemas, né? Ninguém entendeu direito o que aconteceu aqui Porque todo mundo tava esperando, nossa, são os criadores do Dark, aquela série mega louca que tu vai descobrir tudo, meu Deus E é passagem no tempo, é física, é filosofia E aí aqui acaba, né, meio que caindo, vamos dizer assim O plot é que o ano de 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York Assim os passageiros devem desvendar um enigma alucinante O legal dessa série é ser assistido legendado no idioma original Porque ali a gente tem dinamarqueses, alemães, espanhóis, portugueses, alemães, eu acho que eu já falei Americanos, enfim, assim, ingleses, não sei, eu acho que ingleses, americanos não tem Mas é muito legal, assim, ver... eu gostei de ver, assim, eles falando cada um uma língua Porque aí no fim ninguém se entendia Então acho que se tu vê dublado, se tu viu dublado e não gostou muito também Pode contar muito por causa disso, assim, deve ficar um pouco sem sentido Mas enfim, eu tava gostando bastante dessa série Mas aí no fim, quando começou a misturar muita coisa, muita coisa E o final não foi aquilo tudo Sabe? Então... E isso foi... foi o problema Mas... Vamos para os spoilers Eu não quero dar nenhum spoiler aqui pra quem ainda não viu Acho que quem não viu, vale a pena assistir Não é uma série, assim, descartável Mas é aquela... é isso que eu tô falando, né Mas vamos pros spoilers É muito complicado, porque eu fiquei sem entender nada Eu sei que eles querem puxar agora pra uma segunda temporada Mas acho... nem sei se vai ser realmente confirmada ali uma segunda Não vai ser cancelada, já que não teve todo o quórum que eles estavam esperando, né E... ah, fiquei meio chateada também Porque, sim, eu esperava ser uma baita, né Tipo, uma puta série que nem o Dark E no fim... achei sem sentido Ficaram várias pontas soltas Que eu não entendi Por que que a Maura vai ter criado essa realidade Ou porque... que... o que aconteceu com o filho dela não ficou claro também Né... e sim, muita coisa não ficou claro E... e morreu ou não aquelas pessoas Eu sei que eles querem segurar pra segunda temporada Só que como eles não têm certeza que vai ter a segunda temporada Fica meio ruim, né Enfim... eu acho, sim, que deixou muito desejar Infelizmente, poderia ter sido muito melhor Tem o ator do Jonah também, né Do Dark, ele é sempre muito bom Mas... achei que... que poderia ter sido bem melhor Valeu bem mais a pena E quiseram misturar todas as coisas Mito de Platão Misturado com tecnologia Misturado com... A única coisa que se salvou ali Que eu fiquei muito feliz Foram as músicas Deixar bem claro isso Principalmente a última música do Bowie Mas deixar, assim... Todas as músicas que tocaram no final dos episódios Aquilo ali eu achei bem legal Não tinha nada a ver com a época e coisa e tal, né Mas eu me surpreendi e gostei bastante quando tocou Mas... fora isso Sim